Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado eu me sinto tão bem Você sempre me ganha, me apanha Que mistério ser eu sei Eu arranquei a palavra de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você, mudei meu status Já tô namorando Antes de você já aceitar Já te assumi pro Brasil Porque eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês